Olá, eu sou o vereador do time de Beloca, eu estou aqui para agradecer a você que participou da nossa audiência pública sobre as diretrizes do Plano Verão em tempo de pandemia, em tempo de covid no nosso município. Queremos agradecer imensamente ao secretário Duda Tedesco por ter dado as suas colocações, falando dos seus projetos, do seu trabalho, muito bem feito nesses quatro meses à frente da Secretaria de Meio Ambiente, então ele está de parabéns. Queria agradecer ao vereador Abiltinho pela audiência pública, pelo trabalho para a gente poder organizar em tempo de pandemia o turismo, tendo em vista que a gente está chegando agora o verão e é muito importante esse trabalho, não só porque ele é nascido e criado, é um vereador com responsabilidade ambiental, ele é concursado da Guarda Marítima, é uma pessoa que todo o tempo tem trabalhado a quatro mãos com a Secretaria de Meio Ambiente, ele é um parceiro realmente do Meio Ambiente de Búzios e parabéns, Noutinho, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo junto à Secretaria e pode contar com o Meio Ambiente, com a Secretaria de Meio Ambiente para sempre. Muito obrigado. também o secretário Armando de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, por ter dado também a sua explanação, infelizmente não pode ficar até o final. E a gente quer agradecer imensamente também ao Estado, na pessoa da Secretaria Estadual de Turismo, a nossa amiga Adriana, e ela encaminhou o César Werneck para que ele pudesse participar deste momento tão importante e a gente vê a importância do estádio, do nosso município. A gente fez o convite, eles prontamente responderam e deram as suas sugestões, deram aí as colocações, porque é muito novo esse momento que nós estamos vivendo esse ano, infelizmente que outros secretários não puderam estar presentes na nossa audiência, não sei o porquê, foram encaminhados os convites desde semana passada, no dia 9, dia 11, ao meu ver, tudo secretariado já tem que ter um planejamento, já tem que ter um plano de ação para o futuro, para a sua Secretaria poder estar andando diante dessa situação que estamos vivendo esse ano. Mais no mais, foi um sucesso a nossa audiência pública, eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de fazer um apelo agora ao Poder Público, na Secretaria de Fazenda, para que possa dar agilidade no que tange a regulamentação dessas pousadas, aluguéis de casas, gas press house, né, são várias atividades que as pessoas estão com dificuldade de poder estar gerando o QR Code, então a gente pede aí a Prefeitura, o Poder Público para que possa estar olhando com bons olhos, porque as pessoas não aguentam mais, também as pessoas dos guias que estão aí, estão nos procurando, a turma do bug, que também estão querendo já trabalhar, estão com dificuldade e também os ambulantes, porque eles já não aguentam mais, né, ficaram nessa situação, vai para um lado, vai para o outro e aí não tem uma definição, então a gente pede encarecidamente ao Poder Público para que essa semana e no máximo, semana que vem, já possa dar uma solução para essas atividades que ficaram agora sem solução, para que eles possam ter o seu direito de trabalhar. As pessoas só querem isso, poder trabalhar, o direito de trabalhar e levar o sustento para casa. O nosso trabalho é esse, de poder trazer para vocês as informações pertinentes à vida de cada um de nós, porque a nossa cidade, ela respira turismo, a nossa mola mexe da economia ao turismo e a gente está aqui para poder trabalhar por vocês e pela nossa cidade. Então, um forte abraço e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.